Será realizado na próxima semana o 2º Festival Internacional de Música de Maringá, o FIMA. As apresentações serão em vários pontos da cidade. A cidade Canção se prepara para o 2º Festival Internacional de Música de Maringá. O evento vai se concentrar no Teatro Calil Haddad. Começa no domingo, dia 10. Além das apresentações que vão acontecer todas as noites aqui no palco do Teatro Calil Haddad, estão previstos também concertos em vários pontos de Maringá. São chamados concertos sociais e acadêmicos. Nós teremos 7 concertos noturnos aqui no Teatro Calil Haddad. Todos os dias um concerto diferente. Iniciamos com a Orquestra Filarmônica da Unicesumar, que faz o concerto de abertura no dia 10, agora domingo. E além disso, nós temos durante esses 6 dias também, nós temos os concertos acadêmicos acontecendo no auditório Luz Amor. E os concertos sociais, que nós levamos na parte da tarde também para vários lugares. São, por exemplo, o Paço Municipal, o Hospital Municipal, a Casa de Nazaré e o Lar dos Velhinhos também. Enfim, são 5 durante a semana. Jean terá presença garantida nesse festival. Ele é regente de uma orquestra de viola na cidade. A gente está numa expectativa bem grande, né? Porque é uma coisa que acontece bem de vez em quando. A gente é a nossa primeira oportunidade de tocar com uma orquestra sinfônica, né? Tocar com a orquestra desse festival, o FIMA, né? Que vai acontecer. Então vai juntar as duas orquestras, a orquestra de viola caipira e a orquestra do festival. Agora, no ensaio, vocês, inclusive, estão preparando uma apresentação meio exclusiva. Como é que está isso? Pois é, a gente teve que adaptar algumas músicas, né? Pegamos algumas do nosso repertório, passamos para eles e eles mandaram uma sugestão de uma deles para a gente adaptar, né? Que é a música Mourão. Ah, e claro, né? Nessa reportagem não podia faltar música. O Jean antecipa para a gente uma palinha do que será apresentado no festival. Muito bom ouvir um violão bem tocado, né? Se você quiser saber os detalhes da programação do festival, basta acessar o site www.fima.art.br E aí E aí